Porque a gente pode ser o que quiser Forró, Rock, Trap, Funk Afinal, nós somos música Nós somos Frequência 2 Malandra minha Tô na tua Tá na minha Reggae now Sou traíro, sou guerreiro Tô solteiro, quero mais querer Sou traíro, sou guerreiro Tô solteiro, quero mais querer Somos do Rio Grande do Norte Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral